A gente fez uma belíssima campanha, até o momento acabamos a primeira fase com a melhor campanha, jogamos nas mata-matas com resultado, mas graças a Deus todas as partidas conseguimos sair com um resultado positivo. Agora a gente sabe que a final é um jogo bastante disputado, um time muito competente do outro lado também, é muito merecido essa final, eu acredito aqui, os dois times. Você acompanhou também o time do União, você já sabe os pontos fracos, os pontos fortes dos caras? A gente sabe que é uma equipe muito boa, toca bastante a bola, tem um meio de campo muito qualificado, mas a gente sabe que a nossa equipe também é muito boa, então vai ser uma belíssima partida. Lutamos bastante para chegar aqui, como merecedor de estar aqui nessa final, a gente aqui veio no intuito de ser campeão, a gente não veio da Suburbana tão longe para ser vice. Nossa meta aqui foi chegar na final, chegamos e agora é ser campeão. Campanha impecável, você ainda lembra aí um pouquinho do que foi esse campeonato, foi longo, mas chegou a final e você acha que chegou os dois melhores times para essa final? Primeiramente bom dia, agradecer a vocês e a galera para a gente aqui, mais uma vez, uma competição muito importante para a gente. Campeonato difícil, onde a gente veio em uma crescente muito boa, pegamos um adversário muito competente aqui, mas graças a Deus o campeonato que a gente fez deu o mérito de soltar para a gente chegar até o final. Hoje a gente vem desde o começo do campeonato, tentando trazer o melhor que a gente pode aqui para o campeonato e graças a Deus hoje a gente conseguiu juntar um grande grupo para a tendência da diferença. O que você acha que o Suburbio está se destacando tanto assim no futebol amador de Salvador? Mas o Suburbio na verdade sempre se destacou. Lá tem muitos jogadores até, de abertura com vocês, que deveria ter um pouco mais lá no Suburbio, que existem muitos jogadores. O César, o César que você conhece, o César que é nativo de Tigre, que faz o seu campeonato, mas todos esses jogadores aí, o que deve ser olhando para toda a equipe, que dá pra gente, ressaltar. Primeiramente agradecer a Deus por até aqui ele ter sustentado. E para o final espero, pela campanha que a gente veio fazendo, a gente é merecedor sim do título e vamos em busca. Vamos ter nos proporcionado essa final, pelo que aconteceu durante, no decorrer das partidas, a gente estava sempre indo em busca desse objetivo principal, que era chegar até a final, e chegamos. E só tenho a agradecer a torcida maravilhosa que sempre veio nos apoiar e nos prestigiar aqui, a todo momento, nos incentivando e nos empurrando até esse grande momento que é a final. Você é a artilheira do campeonato, promete gol aí pra essa partida? Confiante, confiante sim, vamos... Se for isso aí naturalmente, mas o foco vai me ser campeão hoje. BSR tricolou, final do campeonato da Itinga, oferecimento para a DBI. Aí os jogadores posicionados. Para esse grande jogo, grande final, Salvador versus Lauro de Preitas. É a suburbana sendo representada. Bola rolando, lá vem Negueba, bola jogada pelo lado direito, sai o goleiro, fica com ela. Vai ao salto, soco, corta o zagueiro. Vai para a bola, vai para a bola, Thiago Lisboa, bateu, segura fácil o goleiro. Olha aí a jogada do Tom, abriu a jogada pelo lado esquerdo. Aí cruzou, passou por todo mundo, quem fica com ela é Caio. Ajeitou para o xará dele, bateu, segura o goleiro fácil. Ele é correria, falta em cima do Leozinho. Bola jogada na área, corta a zaga. Bem trabalhada, corta. Quem vai para ela. Opa! Lá vem Tom pelo lado esquerdo, vai chegar na frente do goleiro, bateu para fora. Abriu o Tricolú. Abriu jogada com o topo, a falta. Marcelo em cima do lance. Quem vai para a bola, cai o jambeiro, bateu, segura o goleiro, tira a zaga. Bola jogada, cai o goleiro, bateu, segura o goleiro. Caiu o jambeiro, abriu a jogada, falta. E a guerra chegou forte. Recebe o amarelo. Bola jogada na área, quem vai para a bola é Patinho, segura o goleiro. Outra jogada. Quem vem para a bola, vem carregando, Caio. Boa jogada de Raim para fora. Quem vem chegando. Veja aí, ajeitou a bola, bate no braço, Marcelo em cima do lance e marcou. Falta leva perigo. Vai para a bola, para fora. Leva perigo. Caiu o jambeiro para a bola. Bateu. Defesaça do goleiro Guto. Veja de novo aí, defesa bonita no cantinho. Fim de papo, Marcelo apita o final do primeiro tempo. 0x0, tricolor e união. Bola rolando no segundo tempo. Escanteio, cobrado. Raspou. Quem chega, bola rolada para trás. Fábio. Opa, o goleiro Guto escurridor. Fabinho Negueba pelo lado direito. Engatou uma quinta marcha. Falta. Quem vai jogar na área, Thiago Lisboa. Jogou, cortou a zaga. E olha o contra-ataque. Lá vem o menino. Tom. O Tom na frente. Opa, falta. Aí você deu um amarelinho ali do lado para o Maçã no centro. Lá vem o Caio. Abriu jogada com Tom. Escorregou. Recupera. Thiago Lisboa. Já perdeu de novo ali. Bola fica ali perdida de um lado para o outro. Aquele saindo é Monteiro. Já abriu jogada. Lá vem do Jair. Botou. Engatou a quinta marcha. Jogou na área para fora. Lá vem a fera. Gazito. Outra fera. Lá vem Baco. Duas das estrelas do jogo. Tem Monteiro. Já perdeu a bola para a Raim. Lá vem. Cai o Jambiro. Opa. Cadê Maria. Cai o Jambiro. Olha aí a bola pousada na área. Quem vai chegar. Cortou o Moqueca. Quem vai para a bola. Gazzito. Dominou. Já parte para cima. Lindo lance. Lindo lance. Quem vai para a bola. Cai o Jambiro. Dribui o goleiro. Vai fazer um golaço. Opa. A bola sobrou. Gazzito para fora. Incrível. O lance incrível. E Marcelo não marcou o pênalti não. Está dando escanteio. Que jogada sensacional. Um drible seco no goleiro. Ia fazer um golaço. Agora é dúvida. E aí na sobra. Gazzito bateu. O goleiro fez uma linda defesa. Recebe o Moqueca. Com categoria. Sai jogando. Estrutura quem jogar. Zero a zero. Já vamos a marca de 25 minutos do segundo tempo. Falta para quem cobrar. Sempre ele. Cai o Jambiro. Bateu. Para fora. Tirou tinta do gol. Muita gente no estádio. Muita gente. Olha aí. Perdeu a bola. E a falta. Marcaram a falta. Vem Bato para a bola. Jogou na área. Passou por todo mundo. Olha o gol. 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 O Dúdio. Bato. Cobrou a falta. A bola passou por todo mundo. O goleiro só. O goleiro. Agora a união. Um. Tricolou zero. O gol saiu aos 35 minutos do segundo tempo. A ventricolou. Ajeitou. Falta em cima do Tom. Leva muito perigo. De novo cai o Jambiro. Vai bater. Bateu. Escalma o goleiro. Baco fez o gol. Se machucou. Saiu. Acho que ele não ficou nem 5 minutos em campo. E lá. Vem pressão do Tricolor. A Vingazito abriu. Jogada pelo lado esquerdo. Opa. Falta. Falta. E já tem amarelo. Já tem amarelo. O Negeba vai ser expulso. Recebe o segundo cartão. E vai para o chuveiro mais cedo. Espulso o Negeba. Expulso o Negeba. Aos 38 minutos. A Ben Samurai manda um balaço para frente. Quem subiu foi Moqueca. Os meninos não entraram agora no segundo tempo. Olha o Gazito. Fábio. Fábio. Vem trabalhando bola. Fábio. Virou bonito. Quem vai receber ela é Rafael. Rafael jogou na área. Olha o gol. A cabeçada. Para fora. Meu Deus. Incrível. Olha o gol que o Marcelo perdeu. Um cruzamento perfeito do Rafael. Para o Tom. O Tom ajeitou de cabeça. E Marcelo embaixo do gol. Conseguiu perder. Um gol feito. Cortar. Tira a zaga. Olha o recurso. Bola para o goleiro. O Moe vai perder a bola. Segundo. E lá vem ele para o ataque. 49 minutos do segundo tempo. A bola foi para o Gazito e o goleiro. Pressão total do tricolor. Pode ser a última chance. Já corta a zaga. Lá vem de novo a bola. Sobra com o Moeca. Já joga na área. Corta a zaga de novo. Gazito fica com a sobra. Vai jogar na área. Quem está chegando lá. Já corta a zaga. Escampeio. Último lance. Corta a zaga. Chega a Samurai. Mete a bomba para frente. Sobra de novo. Tem o time do tricolor jogado na área. Corta a zaga. Corta a zaga. Fim de papo. União campeão do campeonato do Itinga 2022. Parabéns ao time da Suburbana. Mais uma vez uma decisão. Mais uma vez você decidiu. E uma das que é a sua especialidade que é a bola parada. Né Baco? Verdade. A gente trabalha muito para isso. A gente primeiro também agradecer a Deus por tudo e pela oportunidade. E a bola parada como eu falo. Eu mesmo posso ir lá e falar meu poste. Eu posso ser ruim como for. Mas se eu tenho a bola parada. Eu tento fazer o que eu sei de melhor. E graças a Deus hoje me dá certo. E hoje foi uma coisa diferente. Que você entrou no decorrer da partida. Fez o gol. Se machucou e saiu. Queria que você falasse sobre isso também. Verdade. Quando eu cheguei ali. A gente ficou brincando lá de fora. Que eu estava até sem chuteira. Eu falei. É me dando uma chuteira aqui. Mas eu vou entrar. Vou fazer o gozinho com essa chuteira. Como eu estou barreado. Depois eu peço para sair. Aí quando eu fui entrar ali. O treinador falou. Você está bem? Eu falei. Estou bem. Eu vou entrar. Vou fazer o gol e vou sair. E não sair porque eu quis. Eu sei realmente o que eu estou sentindo. Eu preferi botar alguém que segure ali. Mais do que justo. Alguém que veja com mais pegada. Para a gente poder segurar o resultado. Parabéns por mais um título. E por tudo que você veio fazendo no futebol também. Falei. Muito obrigado pelo jogo. Um jogo bastante movimentado. A gente sabia que a gente ia vir jogar com uma equipe muito qualificada. Uma equipe que foi forte até o final do jogo. Eu falei. Graças a Deus. Estou colhendo o que eu plantei. Muito trabalho. Muita dedicação. E mais uma vez, Deus pode me coroar com mais um título. O que a gente pode esperar do Leozinho no depósito ano? Vim a Deus para que seja um ano de bênção. Até porque, como eu falei, estou plantando coisas boas para colher sucesso no futuro. E aqui no lado também, qual é a sensação de vocês, de um grupo lá do União, basicamente de um subúrbio, vir aqui na Itina e ser campeão? Ser campeão é sempre bom. Gratificante demais, até porque a gente estava por dentro das populações e sabíamos que eles se diziam favoritos. E graças a Deus a Suburbana pode mostrar a sua força. É a mesma coisa. Eu vou te dar um barco, eu vou te dar um barco, eu vou te dar um barco.